Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Em 2003, ganhei 50 reais no Rodei. Por que tempo? 50 reais. Ah, é dinheiro pra mim. Entendeu? Eu sei que eu comprei uma carça de uma marca boa lá e comprei um boné também. Nossa, eu vesti aquela carça 24 horas. A carça nem secava, já tava dentro dela de novo já. Um boné na cabeça, ia pra escola, aquela caixa, abriu o guarda-roupa, que eu já tinha, era quase praticamente. Então, aí depois daquilo, meu pai não me apoiava montar em boi. Entendeu? Ele não apoiava muito eu montar em boi. Porque... Era perigoso? Era perigoso. Um negócio que, até se fosse eu tivesse um filho, no começo não apoiava. Até entender a logística. Meu pai nunca... Sempre um caboclo sertanejo. Meus avôs gostavam de toreadas, gostavam, mas sabiam que era perigoso. Eu não vou chamar meu filho que vai se lascar esse desgamento aí. Mas, quando eu ganhei o primeiro 50 reais, eu pensei que ainda mesmo. Aí, meu pai falou assim, rapaz, você ganhou mesmo, é verdade? Eu falei assim, é. Aí, dali pra frente, meu pai virou o meu maior patrocinador. Quando eu fui, não rodei na cidade vizinha, já tinha comprado a passagem, já tinha preparado um dinheiro pra me comer. Aí, eu vi aquilo lá, eu falei assim, nossa, agora sim a coisa engatou. Entendeu? Então, você vê, tem uma história por trás disso aí. Então, e eu naquele cabeça. Nossa, eu vou pra lazer, quero ser o melhor peão do Brasil, quero ser o melhor peão do Brasil, quero ser o melhor peão, quero treinar. Aí, eu comecei a fazer as academias minhas, tipo aqueles negócios. A minha academia, a minha reabilitação, depois que eu machuquei, quando eu sofri um acidente, é algo que eu não receito pra ninguém. Entendeu? Minha reabilitação, vou estar contando, mas a minha academia, o que era a minha academia? Ele falou bem assim, ó. Fernando, você tem que ter uma alimentação boa, você tem que comer bem, você tem que dormir bem. Então, eu já era um atleta naquele tempo, sem saber que eu ia ter uma rotina de atleta. Hoje, eu tenho uma rotina de atleta com muitos profissionais envolvidos. Tem uma equipe multidisciplinar que cuida da gente. Mas, o quê? Hoje, eu vejo o que eu fazia antes, sem nenhum conhecimento, eu vejo o que eu faço hoje com muito conhecimento. Então, eu vejo que quando eu não fugir, eu digo assim, eu acho que a pessoa hoje tem que ter o quê? A iniciativa de começar a fazer algo. Não é ficar ali parado, dormindo, por trás dessa vida minha, que é cheia de presepada, tem coisa boa pra se tirar. E uma das coisas boas que é, é você dar o primeiro passo para o seu sonho. Não é você esperar cair do céu, pode cair uma tela na sua cabeça, deitado na cama, e chuva e raio. Entendeu? Então, se você não buscar, não almejar, aí eu busquei. Eu tentei fazer aquilo. Eu vou transformar essa história minha aqui, mais pra frente. Hoje, o que que é? Hoje, o que eu fazia era que lá, montei em boi, mas a minha academia. Ele falou assim, você tem que ficar forte, Rufino. Ficar forte? Falei assim, você tem que fazer força. Não deixa pra mim. Na minha cabeça, eu já tinha um treino. Nossa, eu vou lá, eu vou pegar uma árvore, vou derrubar, vou puxar essa árvore, eu vou fazer força. Eu laçava um boi, segurava na mão. Chegava no toco, braçava com ele pra segurar, pra medir força com o boi. Entendeu? Correr atrás, pegar no rabo de um boi, correr até eu perder as pernas, bicho. Quantos tombos que eu caí, que eu ralavrei a cara tudinho. Mas enfim, montar numa bicicleta sem cor... Poiar meu irmão, rir de uma bicicleta sem corrente, e eu marrar a bicicleta da minha cintura, e eu correr, subir, subir, descer, e aquela bicicleta amarrada, eu tinha que ficar forte. Falei assim, pai, todo exercício que tiver, trabalho que tiver pesado, deixa pra mim que eu faço. Eu quero ficar forte, montar em boi. Essa era a logística minha. E esse ficar forte, eu poderia ter me machucado. Hoje eu vejo o conhecimento que eu tenho. O que eu fazia de errado? Eu podia ter me machucado e me lesionado. Hoje eu não recomendo isso pra ninguém. Fazer uma coisa na loucura. Entendeu? Mas enfim, eu fiz aquilo lá. Mas ao longo de estudo... Totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né, Bruno? Bruto. É, bruto mesmo. Aí eu fui me profissionalizando, fui ganhando dinheiro, trabalhava pra veterinária na época. Eu fui num rodeio, ganhei três salários mínimos que eu ganhava de lá. Que já foi um bom dinheiro, já comprei gado, já comprei mais roupa, já comprei mais coisa pra mim, eu já me estruturei melhor. Aí quando eu tava no auge já assim, entrando numa carreira boa, começou. E um dia eu tava joelhado assim, orando a Deus. Eu falei assim, gente, eu acho que nada é mentira do rodeio. Eu amo tanto montar em boi. É uma paixão assim que eu gosto. Eu já tô aqui já três, indo pra quatro anos no rodeio. Entendeu? Eu já ia entrar no circuito, já que eu ia fazer parte do, de ir pra Barretos. Aí um dia eu orando, ele falou assim, nada é mentira do rodeio. Eu vejo assim, hoje que nada, não tem nada. Eu tinha uma namorada, ela falou, ficou brava que um dia me rodeia, eu falei assim, ó, eu rodeio, o que que cê escolhe? Você quer os dois juntos? Ah, eu quero que cê largue do rodeio. Falei, então fica assim aí. Abandonei ela e fui seguir o meu sonho. Aí eu, eu falo naquela oração, levantei, mas aí eu acho que Deus falou assim, ó, vou mostrar pra você que nada é titio do rodeio. Vou te colocar o cê em outro lugar.